O gol número 5 é de Enéas no Pacaembu pela portuguesa de bicicleta. Enéas fazendo gol em Leão, novembro de 76. A bola sobra pro Enéas, pé direito, camisa azul, goleiro é o Leão. Camisa 3 é Samuel, veja de novo, Enéas! Luz a 1, Palmeiras 2. Fevereiro de 79, Parque Antártica, cruzamento da direita. Agora Enéas faz de cabeça contra a portuguesa Santista. Foi o único gol do jogo, veja de novo, Enéas era bom em tudo. Olha o Enéas dominando com o braço esquerdo, ó, camisa 6 do Santos, era Alfredo Mostarda. Veja de novo, agosto de 77, Luz a 1, Santos 3. Foi com o braço mesmo, Enéas! 76, portuguesa 4, São Bento 0, Enéas camisa 8, goleiro Geninho, hoje técnico. Veja de novo, a categoria pé esquerdo, golaço do Enéas! Não, gol bonito é agora, contra o São Paulo, em 77, olha como ele tira do toinho. Foi uma goleada, portuguesa 3, São Paulo 0. Que belo gol do Enéas, em 77, comemora Enéas!